MÁS DE MAIS Quando quiser fazer o avião subir, puxa a alavanca para trás. E quando quiser... Legal! Então, ainda brincando de peloto, hein? Sim, senhor. Um dia ainda vou cortar estes ares. É? Bem, então corte com isso. Corte com isso. Que senso de humor. Eu mostro para este grandalhão. Seu vira-lata! Minha nossa, nossa, nossa! Minha nossa! Seu pica-pau! Calma, sargento! Calma! Eu só quero voar como um pássaro! Então, você quer voar, não é? Muito bem! Você que impediu! O que me diz do seu primeiro voo solo? Que legal! Uma roupa de piloto! O que houve com essa droga de zíper? Não quero abrir! Uma roupa de piloto... Não acredito! Minha nossa, um verdadeiro! Ei, você! Cai fora do avião! Minha mãe mandou puxar esse daqui! Volte já aqui, estou vendo? Come on! O que é isso? Veja, Sargento, sem as mãos. Sem avião também. Abre aí, se não quero entrar. Fala, Sargento. Adivinhe quem é? Ora, seu pica-pau. Olhe só, Sargento, sem porta. Abre 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 abre. E aí? A CIDADE NO BRASIL